Extra Ayanguera, o hipermercado 24 horas, onde você faz economia todo dia. E aqui você tem sessões completas, parece uma verdadeira loja dentro do hipermercado. Sessão infantil, aqui você tem os melhores brinquedos e jogos, a variedade muito grande que faz a alegria dos seus filhos. E para os pais o presente é o menor preço do Extra. Todo mundo sai feliz dessa sessão aqui do Extra. Aproveite essa oferta. O super caminhão, o caçambão, apenas R$ 9,99. Bola de futebol, que tal a Copa 98? Apenas R$ 7,90. E no Extra você tem mais de 100 mil itens para você escolher. Nacionais importados, estacionamento grátis com muita segurança para mais de mil carros, fraudário para você cuidar do seu bebê, cantinho da criança, onde você faz toda a economia e claro, mais barato sempre. Carrinhos especiais para deficientes, carrinhos elétricos, mini carrinhos, tudo para o seu bebê com conforto. Mais ofertas para você, sessão infantil. Vem cá que tem uma promoção bem legal. Banana de pijama. Que tal? Banana de pijama? Um presentão para Páscoa. Aqui no Extra você vai levar banana de pijama a apenas R$ 19,90. Aproveita. São mais de 100 mil itens. E a economia Extra aceita todos os cartões de crédito, aceita também tiques de alimentação e cheque predatado para até 90 dias com os menores juros do mercado. Extra Ayanguera. Maiores informações você liga 0800 116 197. Tem também 24 horas Extra Anchieta, Extra Ayanguera, Aricanduva e o Extra João Dias. Aberto de segunda a domingo, Brigadeiro e Guarapiranga. Aberto até a meia-noite, Extra São Caetano e agora também Extra Carapicuíba. Essas ofertas aqui do Ayanguera você encontra também em todas as lojas Extra IP Mercados da Capital e do Grande ABC. Então faça economia todo dia Extra IP Mercados.